O que é preciso hoje para uma empresa apostar em MDM no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Hoje o cenário brasileiro e mundial carece de informação, de dados com confiança, dados que entregam aos negócios situações importantes, resultados importantes para as organizações. E o MDM vem diretamente nessa visão de preparar o dado, dar consistência ao dado e entregar este dado para as iniciativas de analytics, iniciativas de big data, de IoT e diversas outras iniciativas que estão sendo pedidas ou em moda no mercado. Algumas são modas, outras são realidade e vão permear e vão continuar isso ao longo de muitos anos. E essa é uma ação estruturante. A gente precisa trabalhar essa questão. É muito comum hoje você ter centenas de profissionais melhorando continuamente os dados das nossas organizações. E a solução de MDM reduz esse número de pessoas, trabalhando exatamente aqueles dados de uma vez só ou de maneira muito mais inteligente. Quando você fala que o MDM reduz a possibilidade de ter esse time grande e de tratar o dado melhor, como esse dado tem que ser coletado? Porque a gente percebe que um dos grandes problemas hoje é fazer com que o dado coletado não seja um dado errado, para que não traga uma informação errada e não prejudique o negócio. Quer dizer, como é que é? É essa etapa toda, desde a coleta do dado, como é que funciona o MDM? E quais são as empresas hoje, na sua opinião, que precisam ter um MDM? Responder primeiro uma pergunta. É importante que você tenha essa solução implementada juntamente com um programa de governança de dados. porque só a solução, só a ferramenta por si só, ela não vai conseguir atender a todos os requerimentos de negócio. Você precisa basicamente sair de um projeto direcionado pela área de tecnologia, mas sim aliado às necessidades de negócio. Então, quem puxa um projeto desse, quem solicita, quem é o sponsor desse projeto, tem que ser alguém da área de negócio, uma área de negócio normalmente direcionada por uma solução, específica, por exemplo, uma visão 360 de um cliente, ou situações onde eu preciso melhorar a minha questão de gestão de estoques, porque eu tenho produtos duplicados, eu preciso trabalhar N cenários do tipo envio de mala direta, ou faturas que eu tenho perdas dessas entregas. Enfim, essas são as necessidades de negócio. Nessas necessidades, a solução de MDM, gerenciada de maneira adequada, fazendo alinhamento entre a área de negócio, entre a tecnologia e os processos de pessoas, a gente entrega essa solução muito consistente. Sobre a sua segunda... A questão, quem é que precisa hoje ter MDM no Brasil, na sua opinião? Isso. Todas as empresas que estão relacionadas muito com o varejo, por exemplo, indústria de varejo, precisa ter isso diretamente, e-commerce, para uma mala direta, para trabalhar bem a questão dos clientes. Então, basicamente, varejo financeira, basicamente, trabalha com dados o tempo todo. Um dos principais ativos, né? Vamos falar da indústria financeira e telecom, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma gama de empresas que precisa dessa solução. É óbvio que é difícil você falar, você vai generalizar, vai pegar uma empresa pequena, que às vezes ele consegue gerenciar de uma maneira ainda manual, e o impacto dele não é tão grande, mas em grandes corporações nós temos resultados excelentes. Então, você consegue significativamente reduzir e até obter o ROI, o retorno do investimento, de maneira, no espaço de tempo muito curto. Você diria que o MDM dá uma nova vida, é uma nova etapa para o CRM? O CRM ganha um novo apelo a partir do MDM? Eu acho que ele é um dos componentes que é beneficiado por uma solução de MDM. Eu não diria que ele é uma estratégia, algo assim que vai revolucionar o CRM. Ele dá uma força muito grande para o CRM, porque diversos cenários, diversas necessidades que o CRM, que é esperado do CRM hoje, que a gente não consegue extrair do CRM hoje, o MDM começa a te permitir isso. Então, na minha visão, ele ajuda e contribui demais com o CRM. Então, as iniciativas de CRM alinhadas com o MDM, sem dúvida, tendem a ser um sucesso. E TI tem que estar alinhada a negócios. São duas áreas que precisam e devem sentar e conversar. Exato. Eu tenho uma definição para isso. Eu não sei em que momento da história surgiu essa separação, business e TI, acho que em função da especialização. Mas hoje não tem mais essa separação. Nossos filhos hoje nascem já na era digital, já trabalhando e brincando já com um iPad ou com um dispositivo móvel. Então, cada vez mais essa separação vai ser diminuída. O importante é você ter bons processos de governança, onde cada um dos atores faça o seu pedaço, o seu papel, tenha o seu papel. E contribua para um bem comum, para um objetivo comum, que é gerar negócios ou reduzir custos, cada um no seu. Outros em compliance, identificando riscos e colocando controles. Enfim, cada um fazendo o seu papel dentro de uma governança corporativa estruturada.